Como é que a gente viu um Saiyajin ter os poderes baseados no poder do Azar? Exatamente, no Broly. O Rei Vedita tinha medo do Broly, porque ele sabia que o Paragos fazia parte da mesma linhagem que aqueles Saiyajins Malignos. E o fato do Rei Vedita ser de uma linhagem própria, ele já sabia do risco de um possível retorno dessa linhagem sanguínea dos Saiyajins Malignos. Ele sabia da periculosidade dessa galera. É como se fossem tipo Nandertais e Homo Sapiens, né? Os Saiyajins Malignos seriam os mais parecidos com os Nandertais, ou seja, eles eram mais fortes, só que eles eram menos inteligentes e nada civilizados. Então o Rei Vedita se livrou do Broly porque ele temia que o Broly ameaçasse a linhagem dele, caso o lado maligno do Broly despertasse. E isso ao mesmo tempo que explica a atitude do Rei Vedita, também explica o motivo do Broly se descontrolar quando fica nervoso. Porque convenhamos, galera, ficar nervoso todo mundo fica. Mas o Broly é o único que realmente se descontrola a ponto de tomar choque para ser impedido. Agora, vocês acham que isso é pouca coisa? Então é agora que sua cabeça vai explodir de um jeito que vocês nunca viram antes. Se prepara. Dá uma olhada na única imagem do Yamoshi que oficialmente existe, que apareceu pela primeira vez no filme A Batalha dos Deuses. Olha aí. Realmente não dá para ver o rosto dele, mas dá para a gente ver a silhueta dele. E percebam detalhadamente que a silhueta do Yamoshi é simplesmente igual a do Vegeta ou a do Rei Vedita. Será que o Rei Vedita quis se livrar do Broly exatamente como forma de eugenia? Sabe, para não resgatar a linhagem genética daqueles Saijins que foram responsáveis pela morte do Yamoshi? Pela morte do primeiro Rei Vedita? Pela morte do avô dele? E talvez seja por isso que o Rei Vedita acabou se tornando um tirano. Porque o Shenlong disse que o Yamoshi era um Saijins de coração puro, mas ele acabou morrendo. Então os Veditas de outras gerações, das gerações passadas, concluíram que ser bom é furada. Que eles precisam ser fortes desde o berço. Então só quando passaram a servir os ésos do Frieza, eles passaram a usar as próprias caudas para se transformarem em Osaros. Ou seja, as criaturas que no passado destruíram o planeta natal deles. Pô, galera, essa teoria é maneira demais. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo.